O Iguatemi está completando 30 anos de vida, quase 11 mil dias. Em cada um deles, procuramos nos tornar melhores para você. Nos reinventamos olhando para trás e nos transformamos olhando para frente. Crescemos com fortaleza e estamos presentes na sua vida, assim como você está presente na nossa. Porque tão bom quanto ver a nossa história mudando, é ver a sua. Iguatemi, 30 anos. Sua história. Nossa história.